No dia em que a Amorinha sumiu Amor, 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 você não vai acreditar O que é isso? O que tá acontecendo, amor? A Amorinha, ela sumiu Como assim ela sumiu? Ela tava lá em cima agora Eu olhei em todos os lugares, eu olhei embaixo da cama Eu olhei dentro do banheiro, eu olhei dentro da casa Eu olhei em tudo e ela não tá Ah, meu Deus Vamos nos separar e vamos procurar ela o mais rápido possível Ela é só um filhote, mano, ela não consegue se virar sozinha lá fora Amorinha, a mamãe tá com o brinquedo Amora, cadê você, Amora? Amora, Amora, cadê você? Amora, aparece, eu tô aqui O pior de tudo pra mim é que lá embaixo, não sei se vocês vão ver Mas tem simplesmente uma lagoa, mano Ou seja, se ela tiver descido essas ruas aqui Ela vai chegar até a lagoa e lá pode ter predadores Pode ter jacaré, pode ter peixe Pode ter várias coisas que eu não sei Se a Amorinha ia saber, ela ia dar de coisa sozinha Ai, meu Deus do céu, ela deve estar por aqui Amora, ela deve estar dentro da casinha deles Amora Gente, ela não tá aqui Ai, meu Deus do céu, o que eu faço? Amora, você tá por aí? Amora, cadê você? É, rapaziada, sério Não sei onde tá a Amora, mano Não sei Eu preciso parar E tentar imaginar onde que... Opa, peraí O telefone tá tocando Alô? Nenhum sinal dela aqui em casa Você encontrou alguma coisa? Ai, amor, nenhum sinal dela aqui também Sinceramente Eu tô achando que ela... Ela o quê? Eu tô achando que ela acabou indo pra floresta, amor Meu Deus, se ela entrou na floresta A gente tem que encontrar o mais rápido possível Rapaziada, depois daquele vídeo da Amorinha Eu recebi várias mensagens de pessoas que falaram que viram a Amorinha por aí De todas essas mensagens, mano Apenas três delas pareceram realmente de verdade Então eu e a Nathalia estamos indo agora pra procurar ela em cada um desses lugares, né amor? Ai, tomara que a gente encontre ela, meu bem Se depender de mim, a gente vai encontrar O primeiro lugar onde ela foi supostamente avistada Foi simplesmente nesses prédios abandonados, mano Olha isso A obra desses prédios tá parada há anos Inclusive, olha como que tá o passeio que tava do lado deles, mano O passeio simplesmente já caiu, tá ligado? Já cedeu Porque tá tudo abandonado há muitos anos E esse foi um dos lugares que uma das pessoas que mandou mensagem falou que viu a Amora O problema, amor, é que não tem como subir aí, né? Olha só, é tudo fechado com esse tipo de... É um tipo de ferro que tá tampando tudo Não tem como entrar Mas aí, no caso, você tem que ver lá dentro Exatamente Se a pessoa viu a Amorinha A Amorinha, às vezes, pode ter entrado até nesses buraquinhos aqui, ó Então você tem que ver lá dentro sem entrar Na verdade, eu tinha que entrar de alguma forma pra conseguir procurar a Amorinha lá dentro O problema também é que são muitos andares Eu vou ter que andar isso tudo aí até lá em cima Pra procurar a Amorinha, seja onde ela estiver, né? Eu tive uma ideia Por que você não vai com o drone? Pera, você tá falando pra eu usar o drone pra simplesmente Conseguir entrar dentro dos apartamentos sem eu ter que estar lá? Exatamente Excelente ideia Beleza, galera, já subiu o drone aqui E agora, vamos procurar a Amorinha dentro desse prédio Amor, inclusive, tem um outro prédio aqui que parece mais abandonado ainda E olha só, pelo visto, eles estão praticamente no mesmo lugar, tá vendo? Ó, aqui em cima do prédio já dá pra ver que não tem nada, né? Nem sinal da Amorinha Será que a gente consegue ver dentro do apartamento, amor? Com certeza, meu bem, leva o drone lá Tá, eu tô chegando bem pertinho aqui do prédio Realmente, eu tô conseguindo ver lá dentro, amor Caramba, tá tudo abandonado lá dentro, amor É como se fosse realmente uma construção que não foi finalizada Só que o problema é que eu tô vendo um apartamento Só que pra baixo tem vários outros apartamentos pra olhar Ó, no de baixo aqui também não tem nada No de baixo nada também É, eu acho que esse prédio especificamente A Amorinha não ia tá aqui dentro Vamos dar uma olhada agora nesses prédios que são mais novos, né? Por mais que também sejam abandonados Ó, chegando aqui perto de um desses apartamentos, ó Deixa eu ver se eu consigo ver lá dentro do apartamento Uou, amor Até dá pra ver lá dentro do apartamento Mas não tem muita coisa, entendeu? Vamos ver no topo desse prédio Pra gente ver se a gente acha alguma coisa Ó, chegamos aqui no topo E eu não sei se a Amorinha teria subido aqui no topo, né? Porque é um lugar muito alto E dando uma olhadinha aqui em volta, ó Dá pra ver que não tem nenhum cachorro andando por aqui Opa, tem uma escada aqui, amor Tem uma escada e tem uma porta Uma porta que tá meio aberta, inclusive Mas pra falar a verdade Não parece que tem nada lá dentro Opa, eu vi uma movimentação lá dentro, amor Hã? Eu vi uma movimentação lá dentro Eu só não sei se era uma pessoa Ou se era um cachorrinho É, não, mas eu não vou entrar com o drone ali não, amor Se for um animal e não for a Amorinha Pode ser que pegue o meu drone, entendeu? É, meu bem, eu acho melhor você voltar Eu acho, na verdade, amor Que a chance maior é dela estar aqui, ó Nessa parte de baixo do prédio É a parte, inclusive, onde a gente não consegue acessar, ó Pra quem não tá entendendo A gente é bem aí onde tá esse carro branco E aqui do outro lado do muro, ó Seria onde a Amorinha teria entrado, né? Ou seja, se ela tivesse em algum lugar Ela teria que estar bem aqui pelo chão Mas, amor, sobrevoando por aqui Eu não consigo encontrar nenhum sinal dela, tá? Inclusive, tá tudo abandonado por aqui E se ela estiver por aqui Eu acho que vai ser bem difícil de encontrar com o drone A Amorinha não estava nos prédios abandonados Então nós fomos no próximo lugar Onde mandaram pra gente Que é simplesmente dentro da floresta Aqui perto da minha casa Tem simplesmente uma trilha Que é super estreita, mano E passa dentro da floresta Amorinha, cadê você? Amorinha, você tá por aí? Amor, você tá vendo alguma coisa? Tá bem, eu não tô vendo nada Tô começando a ficar preocupada Mano, o problema É que a Amorinha nunca passou por cima de coisas assim, ó A patinha dela é muito pequena E pode entrar dentro desses buraquinhos E ela pode ter acabado ficando presa Amora, cadê você? O papai tá aqui, Amor O papai tá aqui Vem aqui pro papai Caramba, amor Olha o que aconteceu aqui Parece que simplesmente A montanha começou a desabar pra cá, ó Deve ter sido em alguma chuva Naquela chuva que ela sumiu Meu Deus do céu, meu bem Tá vendo? Eu falei Foi uma tempestade muito forte Ai, mano, sério Será que viram ela aqui mesmo? Olha só Não sei se vocês estão vendo Mas tudo isso aqui é a lagoa E se viram ela por aqui Eu não entendi até agora Por que que não pegaram ela, entendeu? Porque era mais fácil Era só ligar pra gente Pedir pra gente buscar Amor Eu tô achando que ela não vai estar nessa trilha Ela não ia dar isso tudo sozinha Pois é Às vezes, sei lá Isso aqui não passou de uma trollagem De muito mau gosto Pois é Tá Mas tem mais um lugar Que falaram que viram a mora E a gente pode procurar Só que eu não quero acreditar Que ela esteja nesse lugar Que lugar, meu bem? O último lugar Que falaram que viram a morinha Foi simplesmente nessas lixeiras, mano Pois é Nem eu acreditei Quando falaram que viram ela Perto dessas lixeiras Amor Tem várias lixeiras Espalhadas pelo condomínio Eu acho melhor a gente se separar, tá? Você vai em algumas E eu vou em outras Assim a gente consegue Cobrir uma área maior Pode ser? Faz sentido Pode ser Então como a gente pode perceber Nessa lixeira Não tem nada Tá vazio Só tem lixo A morinha não tá aqui perto Nem dentro delas por aqui Vamos procurar em outra lixeira Tá, galera Eu já cheguei aqui Em uma das lixeiras Mas assim Nem sinal dela Eu também não sei Se faz tanto sentido Ela tá numa lixeira Até porque lixeira Não é uma coisa muito cheirosa, né? Então assim Olha só A mora Sei lá Não faz sentido nenhum Ela tá vindo pra uma lixeira É, rapaziada Cheguei aqui numa outra lixeira Só que eu acho Que eu não vou ficar procurando Só na lixeira, tá ligado? Às vezes a mulher falou lixeira Só pra ser um ponto de referência Mas às vezes a morinha Foi encontrada, por exemplo Num lote como esse aqui, ó É um lote bem grande Tá vendo? E eu acho que daria pra ver a morinha Se ela estivesse por aí, né? Sério Eu tô desistindo, ó Pera aí Recebi uma mensagem Pera aí Olha a mensagem que a Natália me mandou Amor, corre aqui Encontrei a mora Mano, não tô acreditando Tá, deixa eu ir lá Deixa eu ir lá Eu preciso encontrar a Natália Parece que ela encontrou a mora Beleza, rapaziada Cheguei aqui onde a Natália Disse que tava Só que eu não tô achando ela Não sei onde ela tá Tá ligado? Achei Amor Achei você Caramba Amor Como é bom te ver, cara Como você tá, filha Onde você achou ela? Meu bem Você falou pra procurar nas lixeiras, né? Isso Mas aqui não tem lixeira direito Pois é Mas eu tava procurando as lixeiras do lado de lá Eu falei Eu vou passar por dentro do parquinho Porque eu vou cortar o caminho Pra procurar nas lixeiras do lado de cá E ela simplesmente tava aqui, meu bem Meu Deus Eu acho que ela lembrou, meu bem Que a gente traz ela pra brincar aqui É verdade, aqui era um lugar que ela gostava muito de vir Pra brincar, entendeu? Ou seja, ela pode simplesmente Quando ela fugiu de casa O único lugar que ela se sentia segura Era aqui Porque ela não deve ter achado mais o caminho de volta pra casa Ai, Amorinha Como é bom te ver, cara Ela não tá nem ligando pra gente, né? Ela tá só feliz porque foi encontrada Você vai pra casa agora, viu, filha? A gente vai agora fazer uma festa de reencontro pra Amorinha Quem você acha, amor? Eu acho bom, meu bem, tadinho Vamos embora Oh, meu Deus Vamos embora, velho Vem Vamos voltar pra casa Que agora você vai ter um dia de rainha Próxima Próxima Próxima